Fala, galera! Estamos começando mais um Tudo Menos Bola, Crack Neto. Tá cansado ou não? Tá trabalhando muito? Tá com dor nas costas? Como é que tá o negócio aí? Cansaço tá violento. A verdade é assim, como o futebol veio muito aí, né? O Tudo Menos Bola deixa a gente mais relaxado, né? Porque a gente fazia no jogo terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Exevento. Pô, o que tem em casa? Que dá um trabalho desgraçado ultimamente. Que dá um trabalho. Mas vamos lá, vamos falar de... Metei a cabeça na porta, né? Porque nem mesmo... Bosco, roda a vinheta aí. CNN Internacional. Polícia invade armazém que reciclava preservativos no Vietnã. É verdade. No Vietnã? Vietnã. Uma mulher, ela disse que ela... Ela pegava os preservativos. Ela fervia em água quente. Esperava secar, depois remodelava com o auxílio de um pedaço de madeira. E se ela pega o esperma que fica no coiso e colou... Não sai tudo? Pode ser uma ideia. Não, não tenho coragem não. Sai fora. Na verdade, eu vou dar um conselho para as mulheres. Se você for fazer o amor com o seu marido e se ele esticar uma semana fora... Se não colar... Porque vira água, né? Vira água. É, essa dica aí é complicada. Muita gente vai se dar mal. Mas era uma mulher ou era um grupo de mulheres que faziam isso? Não, era uma mulher. E o que aconteceu com ela, Cascão? Cana. Cana? Cana. A verdade tem que cortar os dedos, né? É, lá o negócio é meio feio lá, né? Que eles fazem... Pô, o negra pega preservativo, ferve... Mas será que se ferver é coisa? Não é, se ferver... É, como é que fala? É, esteriliza, né? Dizem, né? Não sei. Esteriliza. Não sei, tem que ver. Mas é bizarro. Esteriliza me arrumou. Startup lucra transformando leite estragado em camiseta sustentável. Você sabia que dá pra transferir? Eu não sabia disso. Também não. Mas a verdade não era melhor você dar o leite pras crianças no mundo inteiro do que fazer camisa? É que o leite já tá estragado, eles reciclavam. Ah, tá. Agora que eu entendi. Então, quando o leite tá estragado, eles reciclam pra fazer camiseta. Aproveitava proteína pra virar camiseta. Pô, gênio, maravilhoso. Cara, foi genial. Genial. Los Angeles. Um cara desse deve ter fumado 15 quilos de maconha pra saber disso aí. É, esses negócios de startup é essa galera aí, né? O cara pra saber que o leite é estragado, tem uma proteína que ele pode fazer uma camisa. O cara é gênio, não? O cara tem que tá louco, não? O cara é um mito. Mulher da luz em voo e bebê poderá viajar de graça pelo resto da vida. Ah, eu vi isso aí. Isso é legal. Imagina, se você cresce já podendo viajar à vontade. Mas foi em voo ou foi no ônibus, gente? Não, foi num voo. Foi, o voo saiu do Cairo com destino a Londres. Uma estratégia maravilhosa do marketing. Da Egypt, é. A menina vai, a criança, o bebê vai... Passagem de graça o resto da vida. Tipo assim, se imagina você que gosta ali do escândalo, gosta ali do bambu, aí você chega lá e o número do seu... E aliás, vai reestrear o bambu, eu tô te dando informação aí. O Edu falou pra mim, mas é mini bambu. Ah, mini craquinho, né? Mini craquinho. É, o mini craquinho podia ser um garoto de propaganda do mini bambu. É, a gente podia fazer. Vou falar com o Edu lá. Fazer uma bermuta. Vamos fazer a... Mini craquinho, Neto, e Bosco e Homem do Trem, vamos lá. Ô, você foi fazer o exame de fezes? O que você dá com essa camisa de bolinha aí, velho? Ig, último segundo. Ig, último segundo, porque o senhor tá morrendo? Policiais, que são as últimas notícias. Policiais apreendem 160 quilos de maconha na Índia e entregam só um quilo e vendem o restante. Cara, sensacional, hein? Você vê que não é só aqui no Brasil que é várzea. Aonde foi? Na Índia, Nova Delhi. Eles pegaram 160... Aprenderam 160... 160 quilos de maconha. Ficaram com 159. Só devolveram um. Falar que devolveu, né? Ah, mas lembra daqueles 300 quilos de cocaína em Campinas que até hoje ninguém achou? Sumiu. 300 quilos, não lembra dessa matéria? Ah, a verdade é a corrupção, ela tá instalada no ser humano... Em toda parte do mundo, né? Não importa o mundo, não importa onde ele esteja, né? Aí, eu não sei... E aí você fica triste com isso, né? Porque o cara sabe aonde é, da onde vem, quem faz, quem não faz. Aí o cara tem a cara de madeira de entregar um quilo só e ficar com 159. E vendeu tudo. Os policiais estão tudo ricos lá. Casal australiano é flagrado durante sexo pelos filhos e mãe quase entra em parada cardíaca. Você já foi... Eu vi meu pai com a minha mãe. É, e foi meio... Cara, é constrangedor. É. É constrangedor, porque quando eu era criança... Isso é na tua cabeça de filho, mas seus pais não te viram. Não, eles não me viram. Mas eu pensei que meu pai tava matando minha mãe. Tendo uma paulada, né? Eles só estavam... Mas, assim, você que tá aí, você imagina... Você nunca quer ver sua mãe... É, não. Mãe é mãe, né, velho? Mãe é santa, né? Aí você vê sua mãe... Nossa... Isso eu tinha 8 anos. Eu tenho 54. Traumatizou até hoje, né? Não, até hoje eu não consigo olhar pro meu pai e minha mãe junto, porque eu penso nele um com um, metendo... É complicado. Não, porque eu acho assim, se você ver... Não é uma coisa, você ver sua mãe e seu pai, eu acho que é desagradável. Essa notícia agora é séria, agora é séria. Sua mãe, seu pai... Não, nunca vi, porque eles separaram, eu tinha 3 anos de idade. Não vi, nem beijo. É, meus pais também separaram. Meu pai continuava com a... Minha mãe. Mesmo separado? É. São Carlos, é um fenômeno, né? É um fenômeno. É um fenômeno. Morre um bebê de atrofia muscular, que teve a campanha que mobilizou para importar remédio de cerca de 11 milhões em Americana. A pergunta é, quem é o filho da p*** da história? A indústria farmacêutica ou os governantes do mundo, hein? A verdade é, quando você faz essa pergunta pra mim, pra mim, eu acho que o governo é o maior responsável. Tem que ter uma lei o seguinte, se você tem um remédio, você tem que dar de graça. 11 milhões de reais? Como é que pode? Quem vai ter essa grana? Então, o que que acontece? O que que pensa? Então, as pessoas morrem, né? É. Então, é, porque se o cara... Se você tem um remédio de 11 milhões, como é que consegue? Só fazendo a vaquinha, fazendo aquelas coisas todas. Eu acho que o governo tinha que ter uma lei pra isso. Eu não sei se tem, me desculpa. Tinha que falar, não senhor, tá aqui, ó, juiz. Pum, pum. Tem que entregar na hora. É verdade, então. Eu penso assim. Eu também. Jornal Extra. Light encontra a ligação clandestina em radar da prefeitura do Rio na Zona Oeste. O Rio é o Rio, né? O Rio é o Rio. Jacarepaguá. Entre Itaquara e o Pechincha. Eu não sei exatamente onde é, mas... Então, a verdade é assim. O jitoneiro é o Brasil, fala a verdade, nesse sentido. É a personificação da mentalidade do povo brasileiro. A verdade é a verdade do povo brasileiro. Não vou dizer que a gente é 100% honesto, que a gente faz essas coisas 100%, mas quando você tem esse tipo de coisa, então o que você vai fazer? O Cristo, o Cristo quer ir embora. O Cristo quer fugir. Se deixar... Não, se o Cristo puder, ele sair de lá. Ele vai voar de lá. Não vai demorar muito tempo, não. Ele tá com o saco cheio. Verdade. Diário de Pernambuco. O jovem fica paraplégico após ser desafiado a engolir lesma. Ah, não precisa isso. O rapaz pomeu lesma em Sydney, na Austrália. Ah, eu acho que eu ouvi isso aí, Cascão. Ele se sentiu mal, correu pro hospital, onde foi diagnosticado com uma doença transmitida por ratos, caracóis e lesmas. Um tipo de infecção no cérebro. Ele ficou paraplégico? Ficou paraplégico. Aí é o seguinte, né? Porque aí vem muito naquelas coisas da juventude, dos caras que ele... Diotice, né? Da idiotice. Aí eu faço, eu sou legal, eu sou f***. Passarinha que acompanha o morcego, doamos de cabeça para baixo, cara. Desfile de biquíni pelas ruas do Leblon termina em briga. Você chegou a ver? Você pensa nisso aí. Quem começa a agredir? Aí vem a agressão moral e agressão física. Quem está certo e quem está errado nisso? Eu acho que as duas estão erradas. É uma cidade de praia, né? O que é diferente da menina fazer aqui em São Paulo. Isso, exatamente. Então, estavam na praia, saíram da praia, estão de biquíni. As pessoas andam. Quem é uma cidade de praia. Quem está de cidade de praia, as pessoas ficam dentro do carro. É verdade. Normal. Desculpa, é normal isso. Eu, eu penso assim. Agora, tem coisa que não precisa fazer, mas eu acho que a menina que jogou o copo, a outra... Exagerou. Exagerou para mim. Não precisava ter feito isso. Iggy, pastora se assume bissexual e começa a vender fotos nuas. Me senti mais santa. Ah, isso aí é para ganhar ibope. O cara, para, pô, começar a vender fotos... 36 anos. É, tá, foto nua. Acho que é uma falta de respeito com a fé das outras pessoas, isso aí, sabe? Acho que as pessoas pegam um nicho para ganhar dinheiro. É puro marketing, né? Puro marketing, sabe? É, porque a fé não tem isso, né, meu? Tá, desculpa. Ela que vai ser bem legal, né? É nóis. Então chama a galera aí. Pessoal, vem aí no nosso YouTube.com.br. Aproveitar que você está com muitas dores musculares. Na verdade, a gente trabalha demais, graças a Deus. E vamos embora. Valeu, bolso. Falou. Eu acho que fazendo x*** é pior do que... Se vê, né? Você pegar a sua mãe fazendo uma x***, acho que é x***. Passei por aí, graças a Deus eu passei. Você ouve? Vai, né? Vamos terminar, vai? Chega, vai. Tá.